As riquezas celestes eu almejo o Senhor, os tesouros da terra tem pequeno meu valor. Quando eu vou eu te rogo, ó eterno Deus meu, que conserves escrito o meu nome no céu, o meu nome no céu, escrevesse Senhor, no teu livro da vida, por teu grande amor. Música Deventuras surrimem, de tesouros sem paz, pois serei teu semante, ouvirei teu falar. O meu nome não esquece, eu imploro o Senhor, entre os teus excluídos, quero estar criado. O meu nome no céu, escrevesse Senhor, no teu livro da vida, por teu grande amor. Música 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 Música